Oi, tudo bem? Deite-se, ou se preferire, sente-se, enfim, se coloque em uma posição confortável e aproveite o ASMR. E muito obrigado por todos vocês me ouvirem. E aí X X X X X Se inscreva no canal. Pritti pritti E aí Trio, 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 trio. Trio, 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 trio. Trio, 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 trio. Trio, 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 trio. Trio, 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 trio. Trio, 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 trio. Trio, 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 trio. Shhh Oum 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 Shhh Shhhhh Piu, 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 p Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.